Humano fracasso Meu drama de aço Na fila do osso O nó no pescoço Eu faço o disfarço Imito um cigarro A guima que apaga O cu do diabo É sangue em meus olhos Fogo nas ventas Eu quero a cabeça Do homem de bem Pra bater pelada Na brasa do asfalto Até se engastar Pelo chão de ninguém Agentes do Ghost Agentes do Ghost Agentes do Ghost Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau